lojapipocando.com.br, acesse e confira. Mentes poluídas da Interwebs, fecha a aba anônima do navegador que a gente já tá ligado porque está começando mais um Pipocando. Amiguinhos, mesmo sendo voltado pro público infantil em sua maioria, quase todos os desenhos são criados por adultos, né? Lógico, é um adulto, um cara desenhista, um cara formado, uma equipe gigante, que faz, quase sempre, que faz conteúdo voltado pro público infantil, público jovem ou não, né? Que de vez em quando não se seguram e fazem piadinha que as crianças com certeza não entendem. E foi pra te lembrar desses momentos nada infantis que a gente separou aqui uma lista com oito momentos adultos em desenhos. Então se você for um jovem gafanhoto, um mininote, um minineco, uma meninica, um mininoco, menos 18, pula o vídeo. Vai pro vídeo da Galinha Pintadinha. A gente tem vários vídeos legais no nosso canal pra você que é menor. Sério, não fica nesse. Antes de mais nada, é bom a gente, né, explicar aqui que já tem um vídeo de momentos adultos no canal, só que pra Hora de Aventura especificamente, um vídeo que bombou muito, que essa galera adorou, então clica aqui e confere. Bob Esponja com certeza faz parte da infância de muita gente. Mesmo contando com algumas cenas que só seus pais entenderiam, galera. Você com certeza não sacou. É quando você era criança, hoje em dia acho que você saca. Eu queria falar um negócio, o Bob Esponja foi escrito por um cara que era biólogo, ele não era dos desenhos, ele era biólogo, biólogo marinho. E um dia lavando prato, ele teve uma ideia. E biólogos na faculdade de biologia é uma loucura, eu já estive lá e a galera é muito louca. Então assim, eu sei de onde vem essa inspiração, entendeu? Do craque. Não, nada de craque. Um bom exemplo disso é o episódio em que o Calça Quadrada tá lá na casa dele vendo algumas anêmonas do mar na sua televisão e leva um susto quando o Gary aparece do seu lado. Aí galera, o Bob ele muda de canal rapidinho, dando a entender que os vídeos das anêmonas são na verdade entretenimento adulto, pornografia. Porque o que eles fazem lá na fenda do biquíni? Eles tiram o biquíni da fenda pra ver o sirigueijo. E também vale mencionar o episódio muito engraçado em que o Bob Esponja, o Patrick e o seu sirigueijo, eles vão numa missão de Penny Hyde. Que se você não sabe, significa roubar a calcinha de alguém com objetivos assim de... Sabe? Não. Como se isso fosse o bastante e até uma cena em que o Bob fala pro Gary não derrubar os seus sabonetes dando uma piscadela de quem sabe como é que funcionam banhos em cadeias ou quando você vai tomar banho com seus amigos, né? Você vai tomar banho com seus amigos, juntou os amigos, vai tomar banho, não derruba o sabonete. De novo essa maldição na minha vida. Eu não vou repetir o rage aqui. Tipo, ele entra no insert. É normal isso. Ah, é normal, Liz. Não, eu sou hétero, mas eu comeria um c***o e não basta um sabonete no chão de bola. O Bob vai com os amigos dele, primeiro eles comparam a piroca, depois eles vão lá e basta que um sabonete caia pra começar a sussuruba homossexual. Não, não, não é isso. É quando o sabonete cai e o cara deixa o c***o dele exposto, o outro sente que ele vai lá, encosta e pau. Ah, é? Sim, tudo bem. Beren, não vamos nem discutir. Se todo mundo tá concordando que é assim que funciona, vamos que vamos. Outro desenho da Nicky que tá lotado de cena mais adulta é a vida moderna de Roku, que é tipo uma sitcom animada, mas passa longe de ser infantil. A Nicky, até nas séries dela, tinha momentos bem adultinhos, viu? Bem adultinhos, tá ligado. O pior, Rolandinho, é que quase todos esses momentos adultos são relacionados com... Não vou fazer aqui o gesto. Descabelar. Descabelar o palhaço, descascar a... A banana. Não, é, a banana diz... Sei lá. Tipo na cena em que um construtor tá vendo uma revista adulta e mexendo numa alavanca. Mas as coisas ficam muito mais óbvias, na verdade, elas ficam claras de verdade. Quando o Heifer, que é um boi, tá numa vaca, ele tá deitado se ordenhando. De uma maneira meio suspeita, assim. Tem um episódio onde o Roku e o Heifer, eles vão numa conferência chamada Demo Pitch, Jack All You Want. Uma referência bem clara à expressão Jack Off, que significa... Sim. Exatamente. Você tá pensando, você faz todo dia pra pagar. É aliviar as tensões do dia a dia. E os roteiristas da série provaram que não tinham limites quando eles colocaram o Roku pra trabalhar com uma atendente de telesexo, falando altos... Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Outra prova disso é quando o Roku e o Heifer, eles vão juntos no No Tell Motel. E precisam esperar na recepção, já que todos os quartos estão... lotados. Animaniacs é mais um daqueles desenhos da década de 90 que se tornaram símbolos de uma geração. Se você não lembra pelo nome, é aquele da caixa d'água que saem coelhos satânicos que causam na cidade. Ainda mais porque ele é inspirado no clássico Uma Cilada para Roger Rabbit. Mas a parte triste é que a piada mais suja e adulta de Animaniacs passou batido até pelos mais velhos, já que se perdeu na tradução. E isso dá dó, velho, quando uma piada dessa se perde na tradução, mano. Em um episódio, o Yaku e a Dot, eles estão dando uma de detetive procurando digitais, ou Prince, na língua do titio Obama. Olha aí, Skill, eu só sei. Só que em vez de Prince, a Dot entende errado e leva pro Yaku ninguém menos do que o cantor Prince, um ícone da música pop que faleceu há pouco tempo. Beijo, Prince. Beijo, Prince. Então o Yaku explica que na verdade ele quis dizer Fingerprints, cara, impressões de dedo, né? O que a Dot obviamente entende como Fingerprints, o que seria tipo... The Doll Brother. O mais bizarro é que o Prince dá uma olhada mega safado pra Dot, que obviamente não topa a parada. Não vai dar não. Além de ser mega querido pela galera, o desenho animado da Liga da Justiça às vezes dava uma pausa na ação entre os heróis pra confundir a pirralhada com piadas bastante adultas, velho. A mais conhecida de todas acontece quando o Flash se gaba de ser o homem mais rápido do mundo e a mulher gavião responde com... Agora eu entendi, porque você não tem namorada. É. Ei! Fazer o que, né, Flash? Tudo tem um lado bom e um lado ruim nessa vida, né? Chega rápido nos lugares? Chega, chega sempre rápido. Eu vou te comer. E a mulher gavião também participa de outro momento adulto do desenho quando o gavião negro fala que sentiu falta do vestido dela. Sentiu falta do vestido. Não sentiu ontem à noite. Quer dizer, porque ela estava sem vestido. Ela estava nua, fazendo sexo, transando, copulando, introduzindo o pênis dele dentro da vagina dela e fazendo movimentos repetitivos até que o orgasmo ponto máximo do sexo emerge numa explosão de tesão. Caso você não entenda. E essas frases meio calientes, elas aparecem várias vezes, como quando a caçadora está no telefone com questão e pergunta o que ele está vestindo. É uma questão interessante. Está vestindo o quê? Sobretudo azul, chapéu. Caramba, você não muda nunca. Meia de laranja? As coisas ficam ainda mais bizarras quando o Flash mostra o seu furgão para o Lanterna Verde que prefere não saber porque o cara mais rápido do mundo precisa de um furgão. Você entendeu? Pra que comprou uma van? Peraí, não me diga. Eu não quero saber. Os desenhistas e roteiristas piadeiros passaram dos limites quando misturaram piadas adultas e um desenho estrelado por bebês. A gente está falando aqui dos queridos rugas. O desenho é muito legal. A bizarrice para mim já começa aí. Eles são bebês meio adultos, cara. Eles são adultos em corpos de bebês. Bogão bizarro, estranho, legal. Mas é claro que a maioria dessas piadas não envolve os bebês mas sim os adultos da série, né? Do desenho. Entre eles está o vô do Tommy que alugou um filme mais picante pra hora que ele estivesse ali sozinho pra curtir o momento. Aluguei também o meu favorito solitárias raposas espaciais pra depois que vocês forem dormir. Os caras passaram dos limites quando fizeram uma piadinha envolvendo circuncisão. E já que a bad da madrugada também é coisa de gente grande vale lembrar da cena em que o pai do Tommy diz que perdeu o controle da vida. Os adultos do desenho também renderam uma piadinha que explica a ausência do pai dos gêmeos, né? Falando que ele foi fazer um meio bonding com um amigo. Sabe o que é isso? Não tenho a mesma ideia mas eu acho que quer dizer que eles estão cortando. E os bebês também tiveram um episódio em homenagem ao filme Atração Fatal em que o Chuck e uma de suas coleguinhas começam um relacionamento meio estranho. Ela gosta de você. Ela tava te cutucando, te xingando, te empurrando porque ela gosta de você. Eu sei que parece estranho mas foi o que ela disse. Acho que ela é doida. As Meninas Super Poderolas é um dos desenhos mais icônicos do Cartoon Network e mesmo sendo estrelado por menininhas adoráveis tem altas piadinhas mais adultas. A cidade de Towns viu meus queridos também tem coisas bem hot, picantes, becos, alamedas lotadas de coisas ruins, erradas, adultas. A mais clássica acontece quando as meninas apresentam a sua nova amiguinha pro professor Utônio. Ele fez a gente no laboratório por acidente. Não se preocupe professor. Eu também fui um acidente. E no melhor estilo Bob Esponja o desenho aproveitou o vilão macaco louco pra fazer uma piadinha pouco discreta sobre relacionamentos em prisões. O amor está no ar. Hum, você não sente o cheiro? Mano, olha quanta piadinha passa batido quando você está assistindo desenho de criança, cara. Demais, demais, demais. E eu, se for assistir esses desenhos, como eu viro uma criança assistindo desenho, eu também não gosto. Mano, eu assisto sim. Eu não estou esperando. Metade passa batido. E o prefeito de Townsville também mostrou o seu lado menos fofo quando recebeu uma ajudinha da senhorita Belo na hora de colocar o lápis no buraco certo. Mas os roteiristas do desenho perderam um pouco a noção, galera, quando fizeram o prefeito Lambert uma gatinha, né, pussi, o que na verdade na língua do tio Obama tem um duplo sentido, nada infantil que é gatinho e triângulo. E mesmo sendo um desenho sobre um cara metido a pegador, até que é bem difícil encontrar momentos muito adultos em Johnny Bravo. É um desenho que segura onda pela temática. Mas, galera, em um dos episódios tem uma festinha de aniversário rolando em que uma mulher vendada está brincando de colocar o rabo na mula com algumas crianças. Aquela brincadeira clássica dos gringos. Só que para matar a inocência da cena, a mulher olha para a câmera e deixa bem claro que se lembra da última vez que colocaram uma venda nela, né? E não foi uma festa de criança, foi uma festa com um outro teor aí, né, que você vai julgar aí vindo a cena. E nem o gênio mais querido da Cartoon Network conseguiu fugir da malícia dos roteiristas que conseguiram infiltrar alguns momentos mais adultos em O Laboratório de Dexter. Cara, a Cartoon Network gostava de fazer isso. Você vê que tem vários desenhos deles aqui. Mas as piadas mais sujas do desenho acontecem em Disque M para Macaco, aquele spin-off do Laboratório de Dexter que parodiava vários heróis, galera. Só que em uma dessas paródias os caras foram, mano, longe demais. Eles encheram episódios de estereótipos ofensivos e até deixaram o Crank louco de birita. Crank diz que Macaco é mesmo o maior. Macaco tem os maiores poderes. A versão afetada do surfista prateado foi outro motivo pelo qual esse episódio foi banido, galera. mas você pode conferir ele inteirinho aqui no nosso querido amado YouTube. Ah, mas eles não passaram do limite só porque são piadas adultas. São piadas meio de mau gosto nesse episódio mesmo. Mas voltando para o Dexter, você provavelmente era novo demais para entender aquele Dad's Trophy que estava na parte traseira da calça da vizinha. É o troféu do papai, entendeu? Que desajeitada. O troféu do papai é isso aí. E assim como você, o Dexter também era bem inocente. Tanto que ele fica surpreso quando sua nova assistente cobra 50 conto a mais para dar uma dançadinha. Entendeu? Que pesado. É uma sugestão à prostituição, criança. Eu danço para o 25. Para que serve esse botão? Com licença. O pipocando recheado de momentos adultos vai ficando por aqui, mas você pode dar um fatality na inocência comentando aqui o que a gente deixou de fora, momentos que você lembra que foram adultos, piadas infames que você notou nos desenhos. Cara, eu sei que tem muito mais do que a gente comentou aqui. Você que está em casa e não assina o nosso canal, se inscreve aqui para você receber os nossos vídeos todos os dias. Exatamente. Eu queria sugerir para você, cara, eu vejo muita gente comentando para a gente fazer vídeos de temas que a gente já fez. O pipocando tem muitos e muitos vídeos prontinhos para vocês assistirem. Então assista os vídeos antigos, volta no canal e pesquisa os temas que você quer ver aí na caixa de pesquisa do nosso canal que você vai ver que a gente já fez, provavelmente. Tia, para de ver a novela, começa a ver desenho animado e vem para o YouTube. Vou falar uma coisa, eu vou nas lojas, na loja de roupa e vou na ala de criança que tem roupa para 14 anos de idade que serve em mim e que aí tem roupas de desenhos animados incríveis, entendeu? Então é muito louco porque eles fazem desenhos para as jovens, os adultos gostam e as roupas são para os jovens, mas os adultos compram. Pequenos adultos. Não fez sentido nenhum.